Não tem jeito o coração só quer te amar Não aceita outra pessoa em seu lugar Tô perdendo o juízo, tá demais esta paixão Toda vez que busquem ela, chego ardada em meu coração Não tem jeito da colada em meu peito Não tem jeito é a pedra do meu sapato Descobri que ela é minha paixão Tô grudado e não largo Não tem jeito da colada em meu peito Não tem jeito é a pedra do meu sapato Descobri que ela é minha paixão Tô grudado e não largo Não tem jeito o coração só quer te amar Não aceito outra pessoa em seu lugar Tô perdendo o juízo, tá demais esta paixão Toda vez que busquem ela, chego ardada em meu coração Não tem jeito é a pedra do meu sapato Não tem jeito da colada em meu peito Não tem jeito é a pedra do meu sapato Descobri que ela é minha paixão Tô grudado e não largo Não tem jeito é a pedra do meu sapato Não tem jeito é a pedra do meu sapato Descobri que ela é minha paixão Descobri que ela é minha paixão Tô grudado e não largo Não tem jeito é a pedra do meu sapato Não tem jeito é a pedra do meu sapato Não tem jeito é a pedra do meu sapato Descobri que ela é minha paixão 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 Não tem jeito, é a pedra do meu sapato Descobri que ela é minha paixão Todo lado, todo lado Não tem jeito